Etapa 1. Seleção de matérias-primas. A principal matéria-prima do cimento, o calcário, é extraído da jazida Rio Bonito, situada na cidade de Campo Largo, Paraná, que tem reservas estimadas em 320 milhões de toneladas. Mantida a produção atual, a reserva da Itambé é suficiente para produzir cimento por mais 160 anos. Os blocos de calcário são transportados e depositados nas centrais de britagem, que tem capacidade total de 1.640 toneladas hora. Nesse processo de britagem, os blocos de calcário são reduzidos a dimensões próximas de 2,5 centímetros. São empilhados e transportados para a fábrica no município de Balsa Nova, no Paraná, a 22 quilômetros da jazida. O transporte para a fábrica da Itambé é feito em uma estrada com pavimento rígido. Etapa 2. Transporte e pré-homogeneização. As demais matérias-primas, filito, quartzito e minério de ferro, são depositadas na fábrica e estocadas em silos de concreto. O calcário é depositado em uma moega e, através de correias transportadoras, é levado para as pilhas de pré-homogeneização. Nesta etapa, as principais propriedades controladas são a granulometria e a composição química do calcário. São coletadas amostras para controle e ajuste. Na fábrica, o calcário é depositado em pilhas longitudinais para fazer uma pré-homogeneização e permitir melhor controle na etapa posterior da dosagem. São quatro pilhas de 21 mil toneladas cada. Etapa 3. Dosagem de matérias-primas e moagem de cru. O calcário pré-homogeneizado é transportado por correias até um silo de estocagem de matérias-primas. A dosagem de cada matéria-prima é calculada pelo laboratório da Itambé e feita através de balanças de alta precisão. Os materiais já pesados são encaminhados a um moinho de rolos originando a farinha crua, material que será homogeneizado e levado ao forno. Etapa 4. Secagem e homogeneização de farinha crua. No moinho de rolos, a mistura e moagem das matérias-primas originam a farinha crua. O controle da granulometria é feito por separador de partículas, que separa os grãos de acordo com o tamanho e faz com que os maiores retornem para o processo de moagem até atingirem os parâmetros pré-estabelecidos. Para garantir a qualidade do cimento Itambé, os ensaios na farinha crua são realizados a cada três horas para análise e controle das propriedades desejadas. Gases quentes do forno entram no moinho de cru e fazem a secagem da farinha. Antes de serem lançados na atmosfera, todos os gases resultantes dessa homogeneização passam por um filtro de mangas que retém mais de 99% do material particulado. Etapa 5. Pré-calcinação. Depois de seca, homogeneizada e armazenada em silo próprio, com capacidade de 8.500 toneladas, a farinha vai para a etapa de pré-aquecimento e pré-calcinação na torre de ciclones para facilitar o processo no interior do forno. Na torre de ciclones, a temperatura da farinha aumenta à medida que se aproxima do forno, chegando a 850 graus Celsius no final deste processo. A torre de ciclones equivale a um prédio de 20 andares. Etapa 6. Clinkerização. A farinha, já submetida à temperatura de 850 graus Celsius na torre de ciclones, entra no forno rotativo e passa a sofrer aumentos graduais de temperatura até atingir 1450 graus Celsius. Fusão incipiente. Nesta etapa, as características do material são alteradas, gerando o clinker, uma rocha artificial que é o principal componente no processo de fabricação do cimento. O forno é cilíndrico, revestido por tijolos refratários e tem uma leve inclinação para permitir o fluxo do material no seu interior. O maçarico é posicionado na saída do forno. O resfriamento do material é feito pela passagem de ar. O produto final resultante é o clinker. Etapa 7. Moagem e armazenagem. O clinker e adições como gesso, cinza pozolânica e filler calcário são dosados em balanças de alta precisão e colocados juntos nos moinhos para reduzir o tamanho das partículas destes materiais. As adições definem os diferentes tipos de cimento e o gesso é adicionado a todos, com função de regular o tempo de início do endurecimento do cimento, o chamado tempo de início de pega. A mistura de clinker e adições é transportada para os moinhos e triturada até atingir o tamanho desejado. Junto a cada moinho, um dispositivo chamado separador de partículas é configurado para cada tipo de cimento. Ele verifica o tamanho das partículas e separa aquelas que já estão na configuração estabelecida. Cada tipo de cimento é transportado e armazenado em silos ou câmaras específicas, facilitando os processos de carregamento que pode ser ensacado ou a granel. Etapa 8. Carregamento e expedição. O sistema de ensacadeiras com capacidade total de 4.800 sacos hora é responsável pela embalagem do cimento a ser expedido nesta modalidade. Cada saco comporta 50 kg líquidos de cimento controlados por balanças de alta precisão e dotadas de dispositivo controlador de peso. Os sacos com peso fora da tolerância são descartados. O carregamento do cimento ensacado é feito sobre pallets, distribuindo adequadamente a carga e protegendo as embalagens contra rasgamentos e umidade. Todo o processo é automatizado, aumentando a precisão e reduzindo o tempo de carregamento. A expedição a granel, com capacidade de até 450 toneladas hora, é feita diretamente nos caminhões silos, conhecidos como cebolões. Os caminhões são carregados com a quantidade determinada e lacrados antes da saída da fábrica. O número de cada lacre é anotado no documento de entrega para que o destinatário possa verificar se a carga chegou intacta ao destino. Cada veículo é carregado estritamente dentro da capacidade de carga do tipo de caminhão, atendendo as determinações da legislação vigente. O número de cada lacre é um dos caminhões.